Com mudança de temperatura, animal, cão e gato, pega resfriado? Olha, os vírus se multiplicam mais em temperaturas amenas, que tem um pouquinho de umidade, e ambiente mais fechado. Então, sim, facilita muito a multiplicação desses vírus, principalmente a gripe canina. Esse animal tosse, tem quadro respiratório, é influência, é parecido com a gripe humana. E passa do animal para o ser humano? Não, apesar de se estuda muito isso, vários vírus que estão se estudando, ele é encontrado no animal, no humano é encontrado no animal, mas não necessariamente o vírus do humano produz doença no animal. Ele está ali presente. O que pode acontecer, em contempo, é uma mutação, que aconteceu com o vírus do morcego lá, enfim, nos olhinhos puxados lá de onde veio a nossa Covid e outras H1N1. Mas normalmente não, tá? Normalmente não acontece.